Segundo bloco, nós vamos abordar aquilo que está ali no centro, naquele binóculo de cinco lentes que eu fiz na minha apresentação inicial e propondo que nós colocássemos o cliente no centro de tudo, no centro do nosso organograma. Para colocar o cliente no centro do organograma, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender com profundidade o nosso cliente. Nós vendedores, nós temos uma compulsão tremenda de muitas vezes sairmos oferecendo aquilo que nós temos, nosso catálogo de produtos, nossos serviços, aquilo que nós, as novidades, nós temos essa compulsão de primeiro oferecer. Eu aprendi a duras penas essa expressão com um executivo de uma empresa bastante relevante aqui no Brasil, me dizendo, César, o segredo do meu sucesso, quando eu perguntei a ele qual o segredo do seu sucesso, ele fez um tornarão de enorme na empresa, ele disse, entenda, atenda e ofereça, não fuja dessa sequência. Se você entender com profundidade o seu cliente, você aumentará muito as suas chances realmente de fazer a oferta, que é aquilo que o seu cliente não apenas deseja, mas necessita. E temos que sempre distinguir o que é que o seu cliente deseja, às vezes, do que é que o seu cliente necessita. Nós temos, no atual momento que a gente está vivendo, momento de transição, os neoconsumidores, que nós realmente não conhecemos ainda. Temos vários grupos de clientes, eu estou tentando simbolizar isso com o ícone, que é o telefone celular, muitos que estão aqui devem se lembrar do tempo em que a gente usava o produto com essa configuração que está aqui. Hoje nós estamos usando aqui, nós estamos migrando para essa nova situação. E pobre de quem realmente não entender essa migração do consumidor, que está colocada aí simbolicamente como uma migração de sonhos, de necessidades, de expectativas, de desejos. E se a gente continua oferecendo um produto daquele cidadão meio barbudo que está ali, e a gente não sintoniza com esse daqui, provavelmente não teremos sucesso. Quer dizer, essa é a migração do consumidor. Veja que diferença enorme. Eu passei na avenida, na Rua Augusta, há pouco tempo atrás, estava dentro de um táxi, de repente, quando eu olho pelo táxi, eu vejo essa vitrine que está colocada aí. Essa sapataria que está ali na Rua Augusta, 2634, sapataria Casa Todd, o seu André Franco. Eu imediatamente parei o táxi, saltei e fui lá, entrei na loja e achei aquilo inusitado, que no pleno centro de São Paulo, no momento do século 21 que nós estamos vivendo, encontrasse ainda um display como esse aí de uma loja. E fui lá conversar com o senhor André Franco, aquele senhor que está sentado ali no centro, naquela porta. O fundador fundou isso aí em 1966. E eu comecei a questionar, mas senhor André, será que... E o que me veio à cabeça quando eu vi isso foi essa imagem aqui. Será que um garotão de 25 anos de idade ou uma garota vai entrar na sua sapataria para comprar um Nike turbinado ou um tênis assim? Será ele fez? Eu acho que não. Eu disse, mas por que o senhor insiste assim? O senhor não está vendo as tendências? Ele falou, mas eu tenho clientes fiéis e eu mantenho desde a minha abertura aqui em 1966, essa é a forma que eu tenho tido sucesso e eu mantenho isso. Mas quantos clientes fiéis o senhor ainda tem, senhor André? Ele disse, mas eu tenho meus clientes fiéis. Eu disse, André, daqui a pouco o senhor vai ter que estar vendendo sapatos para o além. Porque esses clientes fiéis seus, eu não sei quanto tempo eles vão permanecer aqui entre nós. E eu não sei se essa realmente é uma decisão bastante inteligente. Neoconsumidores, a base da pirâmide. O pote de ouro, não é novidade para ninguém aqui, está na base da pirâmide. Essa classe chamada classe C emergente de novos consumidores com novos desejos. D e E também. Várias marcas que estão aqui representadas, que foram premiadas, foram marcas que resolveriam o encontro desses novos consumidores e parte do seu sucesso é terem sabido se posicionar adequadamente nessa chamada base da pirâmide com as classes C, D e E. A geração Y, que nem todos conhecem adequadamente, no nível de profundidade que deveria, porque tem outro pote de ouro aí com a geração Y. Continuamos vendendo produtos e fazendo comerciais e tentando divulgar coisas para para o consumidor Y, mas sem pensar como consumidor Y. O FY que eu coloquei ali dá longevidade. Os sessentões, como eu. E coloquei que essa é a classe FY, que é a Forever Young. Aquela que está ali. Todos nós ganhamos 20 anos de vida. Todos nós, graças ao progresso da tecnologia, ao avanço das ciências médicas, a nova conjuntura que a gente vive. Todos nós ganhamos. Meu pai sempre me dizia que a vida começava aos 40. Hoje eu digo alto e bom som, defendendo em causa própria. A vida começa aos 60. E temos aí um mercado enorme que poucas empresas estão desenvolvendo produtos ou estratégias no ponto de venda, nas mercearias, nos supermercados, onde seja, para atender melhor essa massa enorme de consumidores dessa chamada geração Y. Todos nós ganhamos 20 anos e temos 20 anos a mais de consumo. É assim que nós temos que pensar. O poder da bolsa, com bem minúsculo, as mulheres, não é o poder aquisitivo das mulheres. Esse talvez seja o maior mercado emergente do mundo. É o mercado da bolsa feminina. O mercado do poder aquisitivo pelo número cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho e a capacidade de compra, não só pelo que ganham, mas pela influência que tem na decisão de compra que possuem dentro das suas famílias. É o consumidor verde, como está colocado ali. Nordeste, centro-oeste, bombando. Quem visita essas regiões sabe disso, quem anda nessas regiões. Então nós temos neoconsumidores. Nós não estamos acostumados a vender para essa maioria desses consumidores que estão aí. Então vejam, no primeiro bloco eu estava mostrando uma tendência macroeconômica, dita pelos grandes empresários. Aqui eu estou mostrando uma tendência microeconômica. Mas cada segmento desse é um pote de ouro, que se a gente for analisar profundamente e conhecer em profundidade, vamos seguramente aumentar os nossos negócios. Está aí a geração Y, a gente às vezes generaliza quais são os sons de geração Y. A geração Y são várias tribos e vários tipos, não é apenas uma. Toda vez que a gente generaliza, a gente começa a perder o jogo. Cliente a gente não pode generalizar. Muita gente fala em mercado, para mim não existe a palavra mercado, existe a palavra cliente. E melhor, cliente é uma palavra que só deveria existir no plural. A palavra deveria ser clientes, que temos vários tipos de clientes. Toda vez que a gente generaliza, a gente começa a perder o jogo. Temos aí a vida recomeçando aos 60, com várias pessoas turbinadas, ansiando por produtos, por serviços, por uma série de coisas. E temos que perceber que os clientes estão mudando de postura de uma forma bastante acelerada. Os clientes estão cada vez mais exigentes, cada vez mais conscientes de custos e preços, cada vez querendo melhor qualidade e querem menor preço com melhor qualidade. Cada vez querem serviços mais integrados, uma distribuição perfeita. São novidadeiros e estão aquilo que eu já coloquei no primeiro bloco, comprando não apenas o tangível produto, mas também comprando o intangível, o não produto. Essa é a grande revolução invisível, intangível, que nós estamos vivendo no momento. É a mudança de postura dos clientes. Não é só a globalização, não é só a digitalização, a revolução tecnológica. É principalmente aquilo que nem sempre é perceptível. Os nossos clientes mudando de postura a cada dia, de necessidade, de sonhos e a gente não consegue entender isso. E eles andam em uma velocidade muito maior. Nem sempre as nossas empresas conseguem entender isso. E quando entendem, que chegam lá onde percebem que é a mudança que o cliente está fazendo, o cliente já mudou para uma outra posição. Por isso que eu acho que criaram a expressão sempre correndo atrás. Estamos sempre correndo atrás dos clientes. Com a baixa capacidade às vezes de perceber e nos anteciparmos a quem são os nossos clientes. Nós temos que conhecer o cliente com profundidade. E muitas vezes eu vejo a arrogância de algumas pessoas da área de marketing, da área comercial. No outro dia mesmo um vice-presidente de marketing me diz uma empresa. Mas eu estou há 15 anos no mercado. Eu conheço os clientes com uma palma da minha mão, esfregou o dedo assim na mão. Eu fiquei olhando para ele e disse, coitado, não conhece nada. Não conhece. Ninguém conhece. Eu não conheço. Ninguém conhece o cliente no nível de profundidade que deveria conhecer. E toda vez que a gente acha que conhece o cliente, a gente começa a perder o jogo. Essa é a arrogância que não dá certo. O cliente é um alvo móvel. Nós temos que estar sempre, ter um modelo mental de eterna mutação e isso não vai mudar nunca. Esse é o intangível que os clientes já falaram sobre isso. As pessoas se esquecem de certos problemas, esquecem de certas falhas, jamais perdoarão como você as tratou. E daqui a pouco no terceiro bloco eu vou falar exatamente isso. Por que as empresas perdem clientes? Por que as empresas perdem clientes? E parte do que perde está aí. Perde por causa, não é pelo produto, não é pelo preço. Perde muito mais por isso que está aqui, por esse intangível. Perde muito mais pelas falhas, pelos problemas. Mas principalmente da forma como você a tratou. Veja só, três anos atrás, fui para Buenos Aires com a minha mulher, dia 28 de dezembro, fazer um trabalho. Eu fui de 27 para fazer um trabalho lá, 28 e 29 de dezembro, com uma empresa em Buenos Aires. Era só 28 e 29, passagem marcada para o dia 30 de manhã, Réveillon já tudo acertado em São Paulo. A situação que eu estava lá trabalhando com essa empresa se complicou um pouco. O presidente da empresa no dia 29 me procurou na hora do almoço e disse, César, acho que vai ser impossível terminarmos o nosso trabalho, chegarmos às decisões que a gente precisa. Estratégia para o próximo ano. Eu queria que você ficasse aqui mais um dia. Acho que a gente vai ter que estender o nosso workshop mais meio-dia, pelo menos dia 30 de manhã, talvez até dia 30 à noite. E eu pensei, o Réveillon, nós estávamos lá comendo mulei em Buenos Aires, mas o cliente pediu a resposta, claro que sim, conte comigo, vou ficar. Cheguei em casa à noite, falei com ele, falei, mas meu amor, o Réveillon. Ele disse, qual é o problema do Réveillon? Em vez de passar a meia-noite dançando samba, vamos passando dançando tango. Não tem nada melhor do que isso. Sim, mas tem o problema do vestido. Mas tem um vestido, você trouxe aqui para um jantar, esse vestido está lindo, dá para usar. Eu também compro uma gravata assim, ela fez meu vestido, não é problema. Mas tem um problema e as mulheres sabem disso. O que é mais importante do que o vestido? O sapato. E há, além do sapato, a bolsa. Às vezes os acessórios são mais importantes do que qualquer coisa. Então não tem um sapato adequado e tal, já tinha comprado um em São Paulo, não tem problema. Tem lugares aqui que você pode comprar, no shopping, enquanto eu vou trabalhar, você vai rapidinho na boutique, compra o sapato, foi, comprou, quando eu chego dia 30 à noite e não tinha passagem, mas realmente tinha passagem só dia 6 de janeiro de volta. Teria que ficar lá. Dia 30 à noite, quando eu chego no hotel, ela estava com um sapato novo. Que sapato lindo que eu encontrei, igualzinho àquele que eu tenho em São Paulo, que maravilha. É por isso que existem lojas que a marca tem em várias capitais. Isso é uma maravilha, fantástico. Vem até você, você não precisa ir até lá, que maravilha. E foi experimentar, calçou o sapato, andou assim no quarto, enquanto eu sentei na cama e eu senti que ela mancava um pouco. Mancou um pouco. Eu disse, mas você está mancando? Cortou o pé, feriu o pé? Não. Eu disse, como não? Você está mancando. Ela sentou na cama, tiramos o sapato, um era número 37, que é o número que ela calça, o outro pé era número 36. E aí deu-se o problema, vai ficar com o sapato assim, não vamos trocar. Então, no outro dia, 31 pela manhã, reveão à noite, fomos trocar o sapato na loja onde ela tinha comprado. Nós conseguimos trocar o sapato? Sim ou não? Não, por que que não? Chegamos lá, não, a loja estava aberta, chegamos lá, vim aqui trocar o sapato. Ah, mas cadê o comprovante do cartão de crédito e cadê a nota fiscal? Sim, mas eu fico no hotel, vim aqui só trocar, não, só trocar uma mercadoria com a nota fiscal. Mas eu não estou trocando mercadoria, eu vim até aqui e corrigi um erro que alguém, o seu empacotador, cometeu ontem, quando foi colocar lá. Não consegui trocar o sapato. Tivemos que sair, comprar outro, e ela foi para o outro, porque não ia chegar em uma festa à noite, dançar tango com um 37 e o outro 36. Seguramente isso não ia dar certo. O cliente perdoa falhas, o cliente não perdoa, é a forma como é tratado. É por isso que eu estou contando essa história aqui, porque quando o cliente fica infeliz, ele bota a boca no trombone para 200 pessoas como está aqui. Quando o cliente fica feliz, conta para uns poucos. Quando fica infeliz, conta para muita gente. Então veja, o intangível, o problema não é o produto, o problema não é a loja, o problema é a forma como nós fomos tratados. Isso aqui, nós não vamos trocar a mercadoria só com a nota fiscal. Essa é a lição que eu acho que a gente tem que aprender disso. Qual é o nosso papel como líderes? Como é que a gente traduz a marca? Como é que eu traduzo a marca, mas a experiência desejada pelo cliente e um comportamento na linha de frente? Essa é uma marca muito famosa, por uma questão de elegância e ética, eu não vou citar a marca aqui, mas é uma marca muito famosa de sapatos no mundo inteiro. Como é, não é o problema do sapato, não é o problema da marca, mas quando você vai comprar essa marca, você tem uma expectativa como cliente. Só que o seu pessoal na linha de frente não está correspondendo a essa expectativa que está. Esse é o papel do líder. Isso é o que se chama atendimento. É traduzir o atributo de uma marca e a experiência desejada pelo cliente, traduzir isso em comportamento dos colaboradores na linha de frente. É isso que se chama atendimento. Toda vez que você tem uma expectativa de uma marca, da compra ou do uso de um produto, e que você, como cliente, pensa de uma forma e que você interage com o pessoal que está na linha de frente e a atitude e a postura daquele pessoal não é condizente, é aí que se dá o mau atendimento. É aí que você não perdoa a marca e nunca mais na vida nós vamos entrar em uma loja como aquela dali para comprar o produto. É assim que a coisa funciona. Esse atributos da marca, experiência desejada, comportamentos dos colaboradores, o papel do líder é colocar esse coração aí no centro. Porque, como eu disse, o que o cliente valoriza é aquilo que ele não pega, nem vê, mas sente. E o que nós sentimos quando nós entramos naquela loja, a forma que nós fomos tratados, não foi um sentimento muito legal. Então, perderam o cliente. E essa é a regra do jogo. É essa microeconomia que a gente vive. O cliente fica, quando se sente bem tratado, o cliente vai embora quando sente-se que não é tratado, de acordo com a expectativa que tinha de receber com aquela marca. Tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu vou me reservar isso para o próximo bloco. Muito obrigado, pessoal. Não percam o terceiro bloco. Obrigado.